Gente, olha, lideranças do Partido dos Trabalhadores em Montes Claros de Goiás reuniram-se com a presidente estadual do partido, Cátia Maria. Marcaram presença nessa reunião lideranças políticas, como Marcelo Grácia Canassa, presidente do PTC, o vereador Daniel Bruno, que é do Partido Progressista, o véio da rádio, que é do MDB, a Cilda Moraes, que é do PT de Iporá, e outras lideranças e simpatizantes à pré-candidatura do ex-presidente Lula. A reunião aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais na tarde de terça-feira. Cátia Maria falou à nossa reportagem que já visitou mais de 100 cidades no estado de Goiás nos últimos meses, dialogando com lideranças de base para fortalecimento do partido e preparando o time do Lula. Veja a reportagem com imagens de Tina Vasconcelos. Olha, um grande prazer poder falar no Diário de Notícias com vocês. Tenho a honra de estar aqui em Montes Claros para poder dialogar com o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, preparar o time do Lula, porque o que eu tenho ouvido em todos os lugares, e não foi diferente aqui em Montes Claros, que a vida do povo piorou, a alta da gasolina, a inflação, o dinheiro que você vai no supermercado, na época do Lula que você enchia o carrinho, agora você sai com 3, 4 sacolinhas na mão, e nós temos que dar um rumo para a nossa política econômica, para a nossa política social, e isso vai ser através de um governo popular, que o presidente Lula lidera todas as pesquisas, e se Deus quiser, com a ajuda do povo goiano, ele também vai voltar a governar o Brasil. Nós estamos andando todo o estado de Goiás, eu já visitei de novembro para cá, mais de 100 cidades, né, estou fazendo agora o oeste goiano, por isso que eu estou nessa agenda aqui, e nós queremos fortalecer para que não seja apenas o Lula. O nosso desafio é fazer que as pessoas que vão decidir o rumo de Goiás e o rumo do Brasil possam escolher aqueles deputados e deputadas que são do time do Lula, porque o Lula precisa ter a base de sustentação para governar. Então, o time do Lula passa por eleger o Lula, mas por eleger uma bancada maior de deputados federais, eleger uma bancada maior de deputados estaduais, para que a gente dê sustentação ao nosso projeto, e o povo goiano, brasileiro, possa voltar a ser feliz de novo. E quais os planos para combater as inúmeras fake news que saem todo dia nas redes sociais? Olha, acho que o povo goiano e o povo brasileiro já estão mais espertos, já sabem que a enganação vão continuar, mas tem que aferir todas as notícias, vocês cumprem um papel importante em levar a informação, fazer uma comunicação de credibilidade, para que a verdade possa chegar em algumas pessoas. Acompanhe as nossas redes, que é Kátia Maria On, que a gente sempre vai estar debatendo e levando a informação correta para as pessoas, acompanhe as redes do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa construir uma política pautada na verdade, pautada na credibilidade, onde a vida do povo goiano e do povo brasileiro possa ser digna, e as pessoas possam voltar a comer carne todo dia, fazer churrasco no final de semana, a comprar a casa, a comprar o carro, a ter a universidade, a ter a luz no campo, porque foi isso que o PT fez e o Lula tem dito, ele não quer voltar para fazer o mesmo tanto, ele quer voltar para poder fazer mais. E nossa tarefa aqui em Goiás é a de organizar o time dele, para que ele seja eleito junto com um grupo expressivo de deputados estaduais e deputados federais. E o seu projeto pessoal, vai concorrer a uma cadeira no Legislativo? Olha, eu tenho a honra de ter sido a candidata a governador em 2018, agora estamos buscando a ampliação do palanque do presidente Lula no estado de Goiás, professor Volmi, que é reitor da PUC, foi reitor da PUC em Goiás, colocou o nome dele à disposição, e eu vou colaborar na chapa de deputado estadual, fazendo aí, com essa pré-candidatura a deputado estadual, um ponto de apoio na organização da campanha do Lula no estado de Goiás, para ser a voz dele aqui no parlamento goiano. E o Lula, baseado nessas pesquisas que vêm acontecendo, desde quando ele foi solto, que ficou preso por 580 dias, ele está sempre ganhando todas as pesquisas. O que você acha dessas pesquisas? Olha, eu acho que a pesquisa é um pouco do retrato do que eu estou vendo em cada cidade que eu visito, porque o povo já percebeu que foi um golpe tirar a Dilma, que foi um golpe perder o Lula, que se ele tivesse ganhado a eleição de 2018, a situação do Brasil seria outra, muito diferente. Então, essa pesquisa, ela traduz a angústia, mas também a esperança que o povo está do Lula voltar e trazer a dignidade de volta. Porque eu, como mãe, por exemplo, tenho certeza que todas as mães que estão nos acompanhando aqui no Diário de Notícias, sabem o quanto é difícil saber que o salário do final do mês está valendo menos e que ela vai conseguir comprar menos coisa para poder alimentar a sua família. Então, trazer de volta essa perspectiva de comida no prato com abundância, de poder prosperar de novo, melhorando a casa, comprando o carro, comprando a moto, viajando com a família, é um quesito importante para nós. Então, as pesquisas, para mim, ela traduz essa esperança do que o Lula traz ao povo brasileiro. Mas as pesquisas também não nos acomodam. Mesmo ele liderando todas as pesquisas, eu, como a representante dele aqui no Estado de Goiás, estou andando todas as cidades, porque nós sabemos da nossa responsabilidade. Então, não tem salto alto. Nós vamos andar o Estado inteiro fazendo a defesa do nosso projeto e preparando o nosso time para chegar vitorioso na eleição de outubro. Olha, eu quero mandar um abraço a toda a militância do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui de Montes Claros, mas também a toda a população. Dizer que esse momento difícil que nós estamos vivendo, ele vai passar, como os outros momentos difíceis, passou, né? E ele passa com o poder do voto. O voto que colocou é o voto que tira e é por isso que nós estamos mandando todas as cidades para dizer que existe uma esperança que nos aponta que o Brasil vai voltar a ser feliz de novo e o que depender de nós, nós vamos fazer essa construção. O Pitásio, qual a importância de uma reunião como essa e principalmente com a presença da presidenta estadual do partido? Tem demonstrado que nós estamos envolvidos nesse processo de eleição do Lula. Nós sabemos que é um embate difícil, mesmo que ele já tenha preferência do eleitorado. Tem demonstrado isso nas pesquisas que são realizadas por vários institutos. Mas nós temos que intensificar esse trabalho e garantir que o Lula abra uma distância tranquila no primeiro turno, para que no segundo turno possamos consolidar uma vitória e assim tirar o Brasil da dificuldade que nós estamos vivendo. E, quanto a isso, a gente tem que agradecer muito a presidenta do PT por ter se deslocado até Montes Claros de Goiás. Valoriza nós aqui em Montes Claros, dá sangue, dá vontade de trabalhar, porque é isso que ela veio fazer, trazer ânimo para que nós façamos o enfrentamento nesse processo eleitoral. E como é que está o diretório do partido aqui no município? O diretório do partido está bem estruturado, as prestações estão em dia. Hoje eu sou o presidente do partido, nós vamos realizar já o ano que vem novas eleições e acredito que nós teremos bons nomes para estar disputando e assumindo a presidência do partido. E, de antemão, já estender nesse momento, vou disponibilizar o link de filiação do partido no grupo nosso. Para quem quiser filiar, já sinta convidado e possa estar fazendo essa filiação partidária. Entre as pessoas que estão aderindo à pré-campanha de Lula presidente, nós temos aqui a presença do doutor Marcelo Grácia, que é do PTC. E a gente agradece a presença, mesmo sendo de outro partido, mas ele acaba de confirmar e tem a disposição de estar filiando no Partido dos Trabalhadores. E isso mostra o momento ímpar que nós estamos vivendo na política de Montes Claros, a pretensão de um jovem advogado que tenha um trabalho efetivo dentro da nossa comunidade, de estar filiando com a gente. Isso nos valoriza muito e a gente agradece a presença do doutor Marcelo aqui na nossa reunião. O Partido dos Trabalhadores aqui no município vai continuar fazendo esse tipo de evento, evento social, para reunir os militantes da cidade? Nós vamos abrir agora vários comitês populares de apoio ao Lula e esse trabalho vai ser intensificado. Hoje aqui foi criado um comitê popular, mas nós vamos criar vários, inclusive no distrito, para intensificar esse trabalho, para garantir não só a eleição do presidente Lula, mas garantir também a eleição de uma bancada de sustentação ao projeto de mudança nacional. Olha, Dilma, eu estou chegando agora e com muita alegria, satisfação, a alma acima de tudo, Deus acima de todos, com certeza, me trouxe de volta ao seio deste partido. E vou trabalhar diuturnamente buscando informações, buscando povo, tudo aquilo que precisamos para Montes Claros e levarmos ao Estado ou até mesmo à Brasília, nós vamos fazer esse trabalho. Primeiramente, nós vamos fortalecer o partido, que até você mesmo está conosco, é militante. O nosso partido precisa de um trabalho mais acentuado, de crescimento, de filiados, para fortalecer a nossa massa popular petista. Então, essa é a nossa proposta. Não sei se eu vou ser presidente. Não, eu estou, isso aí é uma coisa a colocar ainda em discussão. Não sei se eu vou aceitar, mas mesmo que eu não sendo o presidente do partido, eu vou fazer um trabalho da mesma forma. Muito importância na participação da juventude na política. Por quê? Porque é justamente a gente, a juventude, que vai ocupar os espaços de poder daqui a um tempo. Ou seja, não só no partido dos trabalhadores, mas a conscientização política da juventude num todo é muito importante para a construção do futuro de um país, por exemplo. Que as pessoas tenham, assim, visão de um projeto de país que elas querem. Porque a maioria das pessoas simplesmente não tem essa visão, ou então renegam a política. Como se a política fosse uma coisa de pessoas ruins, que seja coisa de gente velha. E eu sempre friso isso, principalmente nas rodas de amigos meus, que a gente tem que ter uma visão de mundo, tem que ter uma visão de país para a gente batalhar por isso. Porque, se não, a gente fica refém da velha política, e a gente nunca vai votar em pessoas que representam as nossas ideias, que representam o que seja um país mais justo. Igor, você acha que essa polarização na política brasileira, você acha que despertou nos jovens esse interesse pela política? Não existe extrema esquerda no Brasil. Então, assim, com a ascensão do Bolsonaro, também começam a se formar jovens mais politizados, de uma esquerda mais politizada, mais extremada. Não vou colocar como radicais, porque no Brasil não existem radicais de esquerda. Mas, assim, com mais sede de luta, com mais sede de ir às ruas, com mais sede de batalhar por pautas sociais, eu vejo, sim, que essa politização, essa polarização da política trouxe isso, assim, eu enxergo de maneira positiva. Depende, assim, muito da visão das pessoas. Olha, eu acho que o desafio maior aqui do Partido dos Trabalhadores em Goiás é nós reforçarmos a nossa articulação. Porque Goiás é um estado que tem um perfil mais conservador, a gente sabe disso, é um estado do agronegócio, isso gera uma classe que ela não gosta de mudanças, de transformações, mas isso não impede, apenas limita. Eu acredito que esse é o principal desafio nosso. Mas a gente percebe também que o ex-presidente Lula, que é a figura maior hoje do Partido dos Trabalhadores no país, ele é muito forte, né, porque sai de uma prisão de 580 dias e todo um trabalho de mídia, né, contra a imagem dele, e ele permanece aí liderando as pesquisas, né. Então, você acha que isso acaba facilitando o trabalho de base do partido? Com certeza. O Lula, ele é uma liderança que ele extrapola o Partido dos Trabalhadores, né. E como ele é fiel e está, e é parte, e construtor, né, porque é o fundador do partido, então, com certeza, ele continua dando essa força ao partido e ajudando a gente a estruturar. E o Lula, ele é hoje considerado uma das maiores lideranças do mundo, né, liderança de esquerda, então, é uma das maiores lideranças do mundo. Por isso, por essas características que você falou, uma pessoa ficar mais de 500 dias presa, presa injustamente, né, e sair sem ódio no coração, e com vontade de lutar, e só pregando a paz, o amor e a reconstrução do país. Isso, para nós, é uma grande esperança, né, para nós e para todo o povo brasileiro, com certeza. Como é que está a situação do diretório do partido no Iporá? Olha, o PT de Iporá é um PT bem estruturado, nós temos diretório desde a fundação, né, nós nunca voltamos à comissão provisória, graças a Deus e ao esforço lá do nosso pessoal, e nós estamos animados, já estamos formando os comitês também, estamos fazendo reuniões de bairros, e articulando já com os candidatos a deputado, e com as pessoas que apoiam Lula para fora do PT, porque nós temos muitos apoiadores do presidente Lula, que não são petistas, né, nós estamos trabalhando com todo mundo, porque nós precisamos do apoio de todo mundo, de preferência, para ganhar essa eleição no primeiro turno, porque isso facilita muito para o povo brasileiro. Nessa eleição, o PT ganha no estado de Goiás? Olha, eu acho que isso ainda está muito cedo para a gente falar, uma coisa é o meu desejo, o meu coração, né, é claro que eu quero que ganhe, né, mas nós temos muito trabalho, como eu disse para você, nós temos muitos desafios, e um dos principais desafios é o perfil do nosso eleitorado, né, que ainda é um pouco conservador. Mas eu acredito também que o povo está refletindo muito diante do sofrimento dos últimos anos. Isso pode fazer com que as pessoas, a maioria mude de posição, né, e o importante é cada um de nós fazer o nosso trabalho, pregar essa oportunidade que o povo tem, né, de ter uma vida diferente, recuperar direitos que foram perdidos, e a gente não perder a esperança e nem trabalhar com intolerância. Nós queremos uma eleição pacífica, uma eleição onde todos possam se expressar, e que a gente busque que vença a democracia, que vença aquele que o povo preferir, né, numa eleição limpa, justa e transparente. E quais as estratégias do partido para combater as fake news? Na verdade, essa questão das fake news, nós estamos muito dependentes do sistema jurídico brasileiro, né, hoje a nossa principal expectativa está na ação do Supremo Tribunal Federal e do TSE, porque, na verdade, é a eles que cabem esse controle, né. No nosso caso, o que a gente faz é um trabalho de esclarecimento e de monitoramento para rapidamente a gente poder desfazer alguma mentira que está sendo veiculada. Mas a maior força mesmo é do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, do TSE. Música 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 Música